Alô você, gente boa! Aqui o Leon Costa, mais uma vez, para fazer um comentário político acerca dos fatos. Olha só, segunda-feira eu não pude trazer para vocês esse comentário porque, por questões técnicas, eu acabei não conseguindo gravar o programa. Mas, antes tarde do que nunca, precisa fazer o comentário dessa notícia porque eu acho muito interessante. É o seguinte, eu tenho uns dados aqui que eu vou pescar e passar para vocês e fazer o comentário. Uma questão inusitada. Durante o início da pandemia do coronavírus, muitos oportunistas, políticos oportunistas, como foi o caso da Carla Zambelli, do PSL, colocaram cards lá do tipo, que tal usar o dinheiro do fundo eleitoral para o combate à pandemia do coronavírus? Claro, fora o oportunismo dela, é uma ação muito louvável e muito séria. A gente não discute isso, de hipótese alguma. Só que tem um detalhe. Aí, veio um senhor chamado Sérgio Antunes Lima Jr. Olha só o que esse cara fez. Esse cara entrou com uma ação popular contra nada mais do que nada menos, contra a presidência da república, no caso, na pessoa do presidente Jair Bolsonaro e também o presidente do Congresso Nacional. Pedindo sabe o quê? Pedindo que a justiça determinasse que o valor dos 2 bilhões de reais, dos pouco mais de 2 bilhões de reais do fundo eleitoral, fossem destinados ao combate da pandemia do coronavírus. E não é que ele ganhou? No dia 30 de março, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, a 26ª Vara do Rio de Janeiro, deu ganho de causa ao senhor Sérgio Antunes Lima Jr. Olha que maravilha! A justiça deu, inclusive, 96 horas para que o presidente da república e também o presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, fizessem a transferência dos mais de 2 bilhões de reais da conta do fundo eleitoral para o combate à pandemia. Isso foi uma coisa que eu não vi reverberar muito nos grandes veículos de comunicação, certo? Fica aí a minha crítica. A gente passou essa notícia na segunda-feira porque a gente sempre fica pegando, mas eu vi essa notícia no Globo, eu vi essa notícia na Folha de São Paulo, eu vi essa notícia na Veja, os veículos impressos noticiaram muito. A Globo também deu, mas não deu uma conotação bem grande, porque olha o que é que aconteceu no meio do caminho. É igual aquela história, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Não é que a AGU, a Advocacia Geral da União, uma autarquia, se eu não me engano, criada no governo Itamafranco na década de 90, não sei se, em 1993. Ou seja, a Advocacia Geral da União, na prática, ela defende tudo do presidente, do governo federal. Até se fala que é um advogado, ou é um grupo de advogados do presidente da república. E aí eu te pergunto, vocês, inclusive, que fazem uma luta tremenda nas redes sociais a respeito de defender o presidente Jair Bolsonaro, isso não é uma vergonha? Parafraseando aqui o Boris Kazoi, não é o presidente Jair Bolsonaro que falou tanto mal do Congresso, que faz conluio, que faz acordos, que isso, que aquilo, sempre botou a culpa no Congresso? Eu lembro que quando eu falei com meu pai a respeito disso, meu pai, ele foi forçado a assinar a sanção, porque foi o presidente Jair Bolsonaro que sancionou os 2 bilhões de reais do fundo eleitoral. Que é uma coisa que, claro, a gente fica aqui naquela discussão meio tosca da internet, que é uma narrativa que eu não gosto, eu acho um absurdo, né? Que se fosse o fulano de tal que tivesse feito isso, o mundo ia acabar. Não é? Essa retórica sempre existe dos dois lados. Mas é incrível. Eu ainda brinquei no meu texto aqui, essa notícia está no site do Você em Pauta, eu botei aqui, como a alegria de pobre dura pouco, o despacho foi caçado. O TRF2 derrubou o prazo de 96 horas para o fundo eleitoral ser usado contra o coronavírus. O presidente do Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, o desembargador Reis Friede, decidiu nesta terça-feira derrubar, eliminar, que dava prazo de 96 horas, sobre a transferência dos recursos bilionários do Fundo Especial de Financiamento da Campanha e o Fundo Eleitoral. Meio que a coisa voltou para a estaca zero. Acredito que isso deva ter pano para a manga ainda, porque, é claro, o seu Sérgio Antunes não vai querer deixar passar isso em branco. Mas aí fica a dica. Eu gosto de falar sobre isso porque na política tem muito oportunismo, na política tem muito lobo com pele de cordeiro que engana as pessoas. E um ponto-chave para isso é o mitismo, essa questão do mito, essa loucura, essa passionalidade que o brasileiro tem por Lula, por Bolsonaro, quando, na verdade, nós precisamos é de gente com capacidade técnica e cognitiva e, sobretudo, de entendimento da liturgia do cargo e que não roube os cofres públicos para fazer uma gestão que o nosso país merece. Bom, era esse o comentário que eu queria fazer a respeito dessa notícia, que pareceu muito bacana, com muita euforia no início, mas no final um pouco jocosa, porque veio de onde a gente menos esperava a cassação dessa liminar, da disponibilização, digamos assim, dos 2 bilhões de reais do fundo eleitoral para o atendimento à pandemia do coronavírus. Até a próxima! Aí não esquece, se inscreve em nossos canais, no nosso canal do YouTube, segue a gente na rede social, Instagram, Twitter, tem o nosso site, o vocêempauta.com.br, e, claro, ouve a gente de segunda a sexta-feira, das 10h30, 12h30, na Rádio Jornal. Valeu, gente boa! Quem ama a vida, quarentena-se! Você em Pauta! Você em Pauta!